Ao sancionar em 1888 uma das mais emblemáticas normas brasileiras, a Lei Áurea, Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Borbão e Bragança, nominada Princesa Isabel a Redentora, lapidou por definitivo seu nome entre os mais importantes da história nacional. No cenário de sua morte, ocorrida em 14 de novembro de 1921, a personalidade isabelina reflete uma mulher religiosa, engajada, crente e fiel, espiritualizada, letrada, otimista e que buscou o reconhecimento de que estava apta a reinar, o que aconteceu por três vezes ao assumir interinamente o comando do império, em meio a períodos de grande agitação social e política. Nossa inspiração é uma mulher conservadora e recatada. Lutou contra os desmandos de grupos de interesses que só queriam o poder, mesmo à custa de vidas humanas e da escravização de homens, mulheres, idosos e crianças. Texto Luiz Felipe de Orleans e Bragança, príncipe imperial do Brasil, deputado federal. Trinetto da Princesa Isabel, a Redentora.